Quando se pergunta ao povo qual é o candidato ideal para ser o presidente, o doutor Enéas aparece em segundo lugar, mas só ele tem condições de acabar com a fome e o desemprego. Eu conheço a fome e a miséria, porque eu passei fome quando criança. Eu sei o que é faltar dinheiro para comprar pão. Eu acabarei...